A FUNVIC procura estreitar relação com a comunidade de Mococa e desenvolve atividades com foco socioambiental que faz parte da missão da instituição. Vários projetos são realizados durante o ano como o Fafem da Comunidade, Dia do Ensino Responsável e Projeto Meio Ambiente. O programa Cultura de Paz é mais uma oportunidade da faculdade desenvolver ações voltadas ao município. O projeto foi criado pela Unesco, que proclamou em 2000 o Ano Internacional da Cultura de Paz, com a proposta de eliminar todas as formas de discriminação e de intolerância. Dentro deste contexto, a FUNVIC, que é parceira da Unesco, idealizou um programa direcionado aos adolescentes de Mococa, com o objetivo de disseminar os princípios da cultura de paz. Educador Jorge dos Santos realizou uma palestra com os alunos da escola Dr. Carlos Lima Dias, onde diversos assuntos foram discutidos, como economia, drogas e sexualidade. Foi uma maravilha. Estou saindo daqui muito feliz. Quando a gente fala do conhecimento, da história, a gente aprende mais do que ensina. E esse projeto da FUNVIC, chamado Cultura de Paz, justamente tem esse objetivo de compartilhar com as pessoas, com a escola, com as direções, coordenações, professores, trazer esses temas transversais que ajudam a escola a cumprir a sua missão e também despertar nos alunos os seus sonhos. E o meu objetivo nessa palestra de hoje era justamente despertar os sonhos, fortalecer aqueles que já existem ou talvez despertar outros. A intenção do trabalho é traduzir as resoluções das Nações Unidas para a linguagem cotidiana e propagar estes princípios na sociedade, principalmente nas escolas, que é um local especial que leva conhecimento para os alunos. A escola, eu diria, é o melhor espaço para se estar. É o melhor espaço. Eu digo isso como testemunho próprio. Se eu não estivesse dentro dela, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista. Durante o encontro, o professor ficou emocionado ao destacar a importância da família, principalmente dos pais, na vida dos filhos. O que importa é que eu dê para os meus filhos aquilo que eu posso. A palestra foi realizada dentro da biblioteca da escola, um lugar especial e de muito aprendizado para os estudantes. O professor Jorge dos Santos destacou também a importância da leitura e que o livro que mais gosta de ler e que traz mensagens sempre positivas é a Bíblia Sagrada. Ele citou o provérbio de Salomão que diz Filho sábio é a alegria do pai, mas o filho sem juízo é tristeza para sua mãe. Todo ser humano, ele nasce com um desejo muito grande de felicidade. Todo ser humano. Um desejo muito grande de transcendência, muito grande. E aí, cada um vai buscando, vai encontrando nas religiões, mas o mais importante de tudo é encontrar com Deus no sentido mais pleno. Porque o cristianismo é efetivamente um encontro de Deus com a humanidade. Por eu ter passado por vários momentos na vida, se não fosse Deus em primeiro lugar, eu não estaria aqui hoje. No final, cada aluno falou dos seus sonhos. E o encontro terminou em oração. Foi uma palestra de grande ajuda, eu acho que não só para mim, como para todos. Abriu a mente de diversos modos, para diversos caminhos. E acho que daqui para frente vai ser um rumo diferente, não só para mim, mas para todos nós. Eu acho que tocou todo mundo, porque são coisas que realmente acontecem em muitas famílias. E tudo o que ele falou é muito importante. O estudo, ter um sonho e correr atrás dele. O sonho é como que a alma de tudo. Se a gente não tem sonho, como diz o Che Guevara, está morto. A gente não consegue se mover. E o sonho não é um dia só. É todos os dias eu preciso fazer. Estudar da mesma forma. Todo dia eu preciso fazer. Mesmo com toda a formação que eu tenho. Todo dia eu pego um livro para ler. Para as professoras do estabelecimento de ensino, a palestra e as orientações passadas aos estudantes pelo educador da FUNVIC, vão contribuir muito com os alunos que estão no último ano do ensino médio. E a partir do ano que vem, vão para a faculdade. Achei muito válido, porque eu percebo que os alunos ainda não têm uma perspectiva de futuro. E o professor ajudou eles a pensarem, refletirem sobre isso. A escola tem como objetivo assegurar a aprendizagem do aluno, garantir essas necessidades que ele encontra. E esse encontro hoje com o professor Jorge foi muito válido, porque abre caminho para que os alunos possam poder refletir, buscar, porque a escola tem também como objetivo de formar cidadãos, preparar eles para o mundo lá fora.